Música Essa época do ano a gente já começa a pensar no verão que está chegando por aí, Mayara. Para dar aquele empurrãozinho tecnológico nesse projeto de verão, já pensando no biquíni que você vai usar, vem aí, fisioterapia.com.br Vem a Porto Clean, vai dar uma super dica para você e é claro, você confere aqui na tela do Geração Gazeta. 2014 está passando rapidinho e nem bem a gente se deu conta, o final do ano chegou, com ele as festas de final de ano, as compraternizações, aqueles momentos que a gente quer mesmo, é enfiar o pé na jaca e ser feliz, mas aí logo em seguida vem o verão. E para responder a esse dilema, a gente foi super bem recebida, vim aqui na Porto Clean, primeira vez aliás da Porto Clean no nosso programa, e a Fabíola vai conversar com a gente, tudo bom Fabíola? Tudo bom Sofia, tudo bom Geração Gazeta, está aqui na nossa clínica, na Porto Clean, é um prazer estar em recebê-la. E me diz uma coisa, hoje eu sei que tem inúmeros tratamentos, inclusive muitos, a maioria deles, vocês oferecem aqui na Porto Clean. Mas tem dois que tem sido assim, os queridinhos, das estrelas, das bonitas, mesmo no Brasil todo, que você já tem aqui, alguns até com exclusividade. Isso Sofia, a gente já está com os três meses que a gente trouxe aqui para Rio Branco, aqui diretamente da Porto Clean, a Lipa Laser, né? A Lipa Laser também, ela é um procedimento para gordura localizada, né? Você que está querendo tirar rapidinho aquela gordura, né? Que está te incomodando, aquele flanqueozinho. Agora me conta uma coisa, a grande vilã, inimiga, número um do humor de qualquer pessoa na hora de colocar o biquíni, é a celulite, né? Mas eu sei também que é um vilão que já está sendo muito bem atacado, o mercado também cresceu muito, né? Em quantidade de equipamentos, de serviços, eu sei que aqui na Porto Clean tem segredinhos também, que só vocês, né? Me contem. Chegou agora também na Porto Clean, né? O Velox, ele é o único aparelho ultrassom, que ele transmite 57 watts de potência real paciente. Então, com isso, o resultado é bem mais rápido e menos sessões. No mais, eu sei que ainda por cima tem condição de pagamento legal, tem promoção vindo por aí. É mesmo, Sofia, a gente lançou uma promoção, aquela promoção de verão, você que está querendo vestir aquele biquíni, tirar aquelas férias. Quatro semanas de lipo a laser de R$ 2.000, a gente abaixou para R$ 1.400, né? Quem quiser fechar o pacote, está disponível essa promoção aqui. A gente corre amanhã mesmo, que projeto verão não espera não, viu? Rapidinho passam as festas e você aí de casa vai cuidar da sua autoestima, do seu bem-estar. Amanhã mesmo, amanhã, terça-feira, dá um pulinho aqui na Porto Clean, diz que assistiu Geração Gazeta, já dá uma cantada aqui nas meninas também, para associar os tratamentos, porque isso pode fazer também, né? Eu posso escolher mais de um tratamento e ir fazendo ele para dinamizar o tempo. Isso, Sofia, você vem aqui e a gente monta o seu pacote conforme a sua necessidade. E eu tenho certeza que vai caber no seu bolso. Agora, eu que não sou boba nem nada, vou atrás do meu pacote verão aqui com a Fabiola. Muito obrigada pelo convite e até a próxima oportunidade. Obrigada, Sofia, foi um prazer em receber. Sempre que o calendário de eventos permite, a gente pode usar e abusar das tendências de uma maneira mais temática, mais divertida. Agora é a hora da gente tomar todas as referências de florais, porque é chegada a hora do Baile do Havaí, uma das festas mais tradicionais da nossa cidade. Por isso, o Modo e Beleza de hoje é totalmente entregue às flores e ao poder do colorido, das mensagens muito havaianas, para fazer super bonito na festa. Um dos elementos mais interessantes que a moda trouxe, mas sempre muito voltado para o tema ou para o borro chique, são as headbands. As pessoas às vezes torcem o nariz, mas deixam de apostar numa das tendências mais bonitas, mais femininas. Nessa hora, pode-se entregar à vontade ao poder delas. Essas flores são super interessantes e já fazem por si só um elemento muito bonito para o baile. Aí você complementa, por exemplo, com essa biju, que é muito interessante. É uma das grandes vedettes da temporada, que traz o handmade, os tricôs, os crochês, o feito à mão misturado com as bijuterias. Você vê que dá um colorido todo especial a esse Max Brinco, fica super bonito e faz um complemento perfeito com as cores das flores e o tom que a gente escolheu, esse amarelo vivo, para deixar ainda mais bonita a nossa havaiana. Olha que interessante também, gente, esse Max Brinco que a gente está mostrando aí. Na verdade, ele faz parte de uma das grandes texturas dessa temporada, que são os esmaltados. Tanto as bijuterias, como peças de roupa mesmo e acessórios de cabelo, enfim. Todos eles vieram com esse efeito glossy, que é um efeito molhado, que é a ideia do esmaltado. Fica vinil, fica parecido com um pouquinho das referências futuristas dos anos 60 e também da referência cor total que a gente teve nos anos 80. De uma maneira ou de outra, agora em 2014 faz muito bonito e faz um complemento interessante também com outros elementos. Olha só o exemplo do look que nós escolhemos. É um vestido laranja, numa cor super interessante, que é esse coral muito forte, quase um vermelho. Para vocês aí no vídeo aparece muito, muito mais próximo do vermelho. Mas ele é um laranja coral que é a cara do verão de 2015. Mais ainda quando a gente faz um contraponto com uma paleta totalmente oposta, como é o caso, por exemplo, do brincão Max Brinco turquesa, todo poderoso que nós elegemos para fazer par nesse look. Aí não tem problema, no caso de uma festa temática, que você misture, por exemplo, outras ousadias como as flores no cabelo. Para o baile do Havaí eu escolhi duas headbands super interessantes que misturam o mesmo tipo de elementos. A base delas, tanto de uma como da outra, são as pérolas, que são o elemento maior quando a gente pensa em feminilidade, romantismo e no clássico. Além das flores de tecido super delicadas, que são só um elemento a mais para fazer jus ao baile. Mas também durante o ano você pode fazer uso tanto de uma como da outra ou usar os dois elementos juntos na cabeça porque fica super interessante, é discreto na medida certa. Aí a gente escolheu um Max Brinco cheio de elementos lindos. Lembra um pouquinho os acessórios turcos, né, que fizeram tanto sucesso na estação passada e que ainda continuam com muita força, mas dessa vez numa versão dourada, né. Alguns elementos deles se misturam, por exemplo, com a pérola e fazem um mix muito interessante e glamuroso na medida certa. No Modo e Beleza de hoje nós apostamos em algumas das principais tendências do verão 2015 transformadas para o baile do Havaí que está logo ali. Por isso não perde tempo não. A partir de amanhã dá uma corridinha aqui na Caicabiju porque tem sempre sorriso no rosto das meninas que nos atendem, tem a beleza da Sergiane Costa que deixou o nosso quadro muito mais bonito e tem todos esses elementos e muitos outros a favor da sua beleza. Não perde não. Agora vamos de volta para o estúdio. Em breve Rio Branco vai receber um super evento de moda e para bater um papo sobre isso a gente foi falar com as organizadoras do evento. Pois é, Sofia. Débora Gomes e Roberta Lima trazem duas atrações para fazer desse evento ainda mais especial, Jazinho. Pois é, a blogueira Fê Sena e o Fernando Topato, o maquiador, estão chegando por aí, hein? Olha, ultimamente não tem se falado em outra coisa do que nessa tal semana de moda que está por chegar. Dias 9 e 10 de dezembro nós teremos um evento que já está deixando as mulheres enlouquecidas desde já. Eu estou aqui com Débora Gomes e Roberta Lima que são as grandes responsáveis por esse evento aí que está dando o que falar. Boa noite, Roberta. Tudo bom? Boa noite, linda. Tudo bom? Tudo bem, Débora? Tudo bem, Maiara. Bom, vamos dar boas notícias para as meninas que estão em casa. A grande maioria delas já está sabendo, mas vem aí um grande evento, essa semana de moda, que é um evento assim, sem precedentes na cidade. Fala um pouquinho para a gente, Débora. Verdade, a gente vai estar recebendo o grande maquiador, né? Que é o Fernando Torquato. Dia 9 de dezembro nós vamos estar com o workshop dele. Ele vai estar dando um curso para toda a mulherada, para o público aberto. Não vai ser só para profissionais, com entrega de certificados, uma balada assim, dançante depois, para nos confraternizarmos, né? Vai ser uma programação completa. Que horas começa? Às 18h30, no Afa Jardins, com duração de quatro horas de curso. E fora isso, ele vai estar tirando todas as dúvidas, né? Com o tutorial dele. Maravilhoso. E falando em beleza e falando em moda, depois de a gente ficar assim, bem bonita com o Torquato, a gente vai poder ainda desfrutar de algumas lições de moda no dia seguinte, não é, Roberta? Pois é, aí já no dia 10, após o Torquato, nós vamos ter um grande evento também, que vai fechar essa semana de moda, que vai ter um desfile com 10 lojas, que vai ter a presença da blogueira Fecena, que também é uma referência nacional em moda, em decoração, ela também, o blog dela é bem conceitual, assim, em termos de decoração, e que pela primeira vez vai pisar aqui no Acre. Verdade, olha só. Agora, quem quiser participar, quem estiver interessado, então, em comprar um dos dias, na verdade, comprar preferencialmente o combo para participar aí, tanto do dia do Torquato, quanto do dia da Fecena, participar desse mega desfile. Como é que faz? Onde é que a gente encontra os convites? Com os pontos de vendas. Um deles, formato decor, AFA Bistrô, as lojas O Boticário, e com nós mesmos, os telefones que estão aparecendo aí no vídeo. Certo, em todas as lojas participantes também a gente vai poder encontrar ingressos, não é? E também tem uma fanpage no Facebook, se você quiser ficar aí por dentro. É, a nossa fanpage é facebook.com.br, semana de moda, lá vocês vão ter todas as informações a respeito desse evento, inclusive com os telefones de contato para as compras, dos ingressos, como também as lojas participantes que também estarão com pontos de venda. Meninas, muito obrigada, sucesso, a gente vai se ver lá no evento. Com certeza, você e toda a equipe já são nossos convidados. Obrigada, Débora. Obrigada, Mayara. Bom, continue curtindo as atrações do programa e a gente se encontra numa próxima. Um beijo pra você. Tá gostando do programa de hoje? Ainda tem muito mais. A gente sai agora pra um pequeno intervalo, hein? Não precisa nem mudar de canal, gente. Deixa o controle lá, só pega pra aumentar o volume quando a gente voltar, tá bom? Até já. Tchau. 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 Tchau.